Novinha, safadinha, pode, pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Tentando de perna aberta, vou descendo no teu pau Danço no pau, danço no 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 pau Mulher, tu tá instigada e eu tô galudão Vou botar tu pra sentar no meu pirocão Vou botar tu pra sentar no meu pirocão Escorrega! 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 Es-es-es em cima do peru Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu peru Novinha, safadinha, pode, pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Tentando de perna aberta, vou descendo no teu pau Danço no pau, danço no pau Danço no pau, danço no pau Danço no pau, danço no pau Danço no pau Rebala, eu estou de pica, caraca, fica legal Mulher, tu tá instigada e eu tô galudão Vou botar tu pra sentar no meu pirocão Vou botar tu pra sentar no meu pirocão Escorrega! Escorrega! Es-es em cima do peru Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu peru